Bom, aqui no local nós estamos vendo aqui uma picape, também um terceiro veículo que acabou se envolvendo nesse acidente. A lateral toda riscada, ralada, tá aí a picape. Deixa eu ver a placa. São José do Rio Preto, a picape, olha só. A picape envolvida, uma picape prata e lá na frente os dois veículos lá. A Kombi e o Verona. E o condutor dessa picape tá aqui junto com o colega dele, passageiro. Tá ali o passageiro. Tá mais tranquilo agora. O condutor tá apavorado ainda. Como é que é teu nome? Quem que tava dirigindo? Ele? Deixa eu perguntar. Como é que é teu nome, Galo? Você mora onde? Rio Preto. Rio Preto. Você tava indo pra onde? Que sentido você tava? Sentido Olímpia. Você tava Sentido Olímpia. E o Verona? Verona tá no Sentido Guaracê. Sentido Guaracê. E a perua Kombi? Sentido Olímpia também, junto com a gente. Tá. E o que que aconteceu? Então, devido nós, vinha aqui, ia um caminhão na nossa mão. Caminhão na frente de vocês. Sentido Olímpia. Sentido Olímpia. De repente o caminhão tirou também. Pra ultrapassar? Não, tirou do rapaz que vinha, o Verona que vinha. Então o Verona saiu da faixa dele e veio pra faixa de vocês. Nossa pista. Quando o caminhão tirou, vinha pra cima de nós. Aí vocês conseguiram tirar de... Vai bater, vai bater. Então ele já veio descontrolado. O caminhão tirou, o caminhão Sentido Olímpia tirou. E vocês conseguiram tirar num reflexo, a perua não deu tempo. A perua ia ainda atrás de vocês. Então a sequência pra gente entender. O caminhão, a picape, a perua. E na outra faixa de lá, Sentido Guaracê, o Verona. E aí, a pancada, primeiro em vocês, jogou aqui. E aí foi bater, o Verona continuou descontrolado e foi bater lá. Na contramão. E foi bater lá na perua. E depois da batida, vocês foram lá no local, o que vocês presenciaram lá? Aí assim, atrás da perua, a minha moça da autoescola começou a gritar. A mãe do... A moça do carro no carro também começou a gritar, chorar. Aí eu fui lá, fui lá. Ele não foi... Situação difícil, né? Vocês tentaram ajudar? Não tinha como, né? Não tinha como fazer nada. O rapaz estava lá sangrando, o menino estava do lado do banco já. Cabeça um pouco abrindo. E você foi pra tentar ajudar? Fui lá, olhei. A moça também da autoescola descendo. A mãe jogou. Cabeça um pouco feio. Cabeça um pouco abrindo. Aí vocês ligaram pro bombeiro. O bombeiro, todo mundo ligou. O socorro veio rapidinho, como sempre, né? Poucos minutos. Poucos minutos, né? Quando eu fui, ela se fazia, eu queria pôr a mão. Foi inesperado, de forma inesperada. Mas aparentemente, pelo seu depoimento, o Verona perdeu o controle. Perdeu o controle. Graças a Deus, nós estamos vivos. Porque isso aí era pra ser por nós. Era pra bater com nós. Nessa hora, dá pra arrepensar um pouco a vida, né? Tá aí, ó. Passageiro aqui. Como? Deus é maravilhoso. Você tá até chorando, emocionado. Não é pra menos. Por que você chora? Ah, porque era do susto, né? Tá apavorado ainda, né? Apavorado. Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus. Que situação foi? De repente. Que drama, né? Torcer pras pessoas que foram socorridas, né? Isso. Tá aí, ó. Rapaz apavorado. Os dois carros batidos lá na frente. Porque o Verona, na realidade, ele perdeu o controle lá. E não se sabe se aquela roda já quis soltar no meio do caminho. Aí o Verona veio e acabou, acabou em direção ao caminhão. O caminhoneiro, seguindo o sentido Prolímpio, aqui, ó. O caminhoneiro seguia pra lá. Onde vai essa caminhonete preta? O caminhão. Depois, atrás do caminhão, essa picape aqui. Essa picape. E depois, atrás da picape, aquela Kombi. O caminhão tirou, de repente, o motorista da picape levou aquele susto, mas viu que o Verona vinha vindo pra cima. E aí ele também conseguiu tirar a si mesmo e ainda danificou a lateral da picape. Mas, sorte, a mesma não teve lá a perua Kombi e também o Verona, que acabou chocando quase que frontal com a perua Kombi, provocando essa tragédia aí. Mais uma aqui na Rodovia da Morte, Armando Sala de Oliveira. A polícia rodoviária chegando por aqui agora, ó. Vai conversar com o condutor da picape. Policial rodoviário. E tá aí a situação. O drama das estradas brasileiras. Mistura. Problema de frota de veículos. Não se sabe se aquela roda lá do Verona soltou. Se era um problema, um desgaste no carro. Tudo isso é a perícia que vai ver. Ou se é imprudência, o que aconteceu. Agora, a perícia vai analisar a situação. Repórter Julião Pitibu, direto aqui das proximidades do Trevo de Ribeiro dos Santos, para o blog Olímpia 24 Horas. E aí E aí E aí